O Rogério mandou, quero saber das estradas, Lohana. Nicolas e Cleitinho fazendo TikTok, vão resolver. Toma gosta também, viu? E você reparou que eles só fazem TikTok em BR? Porque as MG estão horrorosas também. Eles não fazem não, porque aí tem que falar do Zema, né? Quatro anos de governo, as estradas estão parecendo uma peneira, mas eles só fazem em BR. Ô Luiz, isso é uma questão que vale terapia. Sabe por quê? Porque a paciência que o povo tem com o Zema é um negócio impressionante. A vida inteira, político, teve um ano pra arrumar a casa. A vida inteira, o povo tem paciência, um ano. O primeiro ano ele tá arrumando a casa, não sei o que, tem que ter paciência e tal. Do segundo pra frente, todo mundo quer resultado. Isso aqui é um tijolo na sua cidade, isso aqui é um por saúde, isso aqui é uma estrada duplicada, isso aqui é um trem. Beleza. O Zema não, ele teve quatro anos de paciência. Todo mundo, quatro anos arrumando a casa, até hoje dizer que a casa tá falida. É um negócio impressionante. O Lula, em cem dias, tem que fazer tudo que o Bolsonaro não fez. Não tem paciência com o Lula. Cem dias as estradas têm que dar um tapete pra esse povo. Eu quero ver o Cleitinho. Cleitinho, vai cobrar uma MG aí, mas não combina antes com o governo não, que você vai cobrar e que o governo já vai arrumar na semana seguinte pra você falar da deficiência do Zema. Fiscaliza de verdade. Vai fazendo uma MG melhor. Faz lá em Divinópolis, que a cidade tá cheia de buraco, tá um terror. Ô, Cleitinho, aceitou o convite e vim aqui, viu, meu filho? O Zema também. Ó, vim, tá? E aqui, pergunta pro Cleitinho quando ele vier, deixa esse pedido meu, porque fala muito que respeita o dinheiro público. Deixa gravado então, como é que é? O Cleitinho fala que respeita muito o dinheiro público, que ele não é a favor de regalia, mas ficou pendurado em motoca com o Bolsonaro, pra baixo e pra cima, fazendo pré-campanha e campanha com dinheiro público, porque tá provado que as motocicletas, a gasolina, os lanches, foi tudo pago com dinheiro público. Lá em Divinópolis, no dia que o Bolsonaro foi lá, foi 50 mil. Fora aluguel de palco, prefeitura, os servidores da prefeitura, tudo lá em horário de serviço, fazem campanha pro Bolsonaro. O que ele acha disso? Está gravado. Obrigada. Obrigada.